Você não existe! Daqui a pouco Vai, vai, vai! Ivana, quem é isso? Ivana tem outro ataque É muito importante que saiba que não está só Que sempre vai contar comigo E se aproveita da situação Pode convencer o José Miguel a me amar? Últimas semanas É que não entendo por que foi falar com Valentina Pra fazer meu papel de vítima A dona E em seguida Três vezes ama